Fala meus amigos, como identificar rapaziada, um galo de campina que irá cantar, um galo de campina pra canto, tô falando de canto, só no estalo, só no açoite, só nas notas, como identificar? Digamos que você vai adquirir um galo de campina, chegou lá, tem 3, 4, tá no viveiro, o amigo manda vídeo, porque é assim, a galera manda vídeo, olha, ele canta, o galo de campina é bom, só parou, rapaziada gosta dessas coisas, ó, o galo de campina tá dando umas notas, uma cantadinha, mas parou, viu? Mas fique tranquilo que ele vai abrir o canto, sempre assim que a rapaziada fala desta ave, e de outras aves também, olha, porque vai talvez entre muda aí, não sei o que, galera, todo criador, quando ele quer colocar um passarinho pra frente, ele cria essas palavras, viu? palavras mágicas de criador de ave. Então, como identificar, de fato, é um pássaro, nesse sentido, um passarinho, sem você estar ouvindo ele, um passarinho que cante no açoite, no estalo. primeiro, galera, observe o comportamento, galos que são bons no açoite, que cantam de açoite, tem a tendência, vamos falar aqui de ter a tendência, no açoite, ele sempre mantém um comportamento, comportamento de estilo, eu vou virar a câmera aqui um pouco, e vocês vão ver pra esse galo, olhar pra esse galo aqui, eles sempre, galera, vão ter um comportamento mais estiloso, é, para aí, ele não para, o galo de campina, quando estão, é, tem a tendência a cantar no estalo, no açoite, ele sempre tem esse comportamento de estar afilado, de ter um bom, é, é, posicionamento corporal, outro detalhe, observe sempre a maneira como o pássaro pula, pra lá, e pra cá, muito importante, muito importante mesmo, rapaziada, você observar aí o passarinho pulando pra lá e pra cá, sempre, 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 sempre armado, cabeça filada, asas jogadas nas costas, então esse passarinho, ele tem a tendência a ser um passarinho, certo, a ser um passarinho, que venha ser bom para a cantoria, que venha ser bom para a cantoria, observe sempre os pulos, galo de campina que tem fibra, dificilmente você verá um galo de campina arisco, ficar indo lá na tarisca, lá em cima, que a gente chama mortal, que na verdade não é um mortal, é um comportamento que o pássaro pegou, ele sempre vai na tarisca lá de cima, e se joga, esse é um comportamento que a ave pegou, um outro detalhe, agora eu vou trazer a câmera aqui pra cá, um outro detalhe, esta ave, embora eu apresente outro, pra ele, ele não pode baixar a guarda, o que é baixar a guarda? baixar a guarda é levantar o rabo, e tentar se abaixar, tentar ficar reto, ele levanta um pouquinho o rabo, inclina um pouquinho o rabo, e o corpo fica um pouco reto, esse tipo de pássaro, ele é tendencioso a ser fraco, ou possivelmente esteja frio, então todo cuidado é pouco na hora de abraçar, outro detalhe, observe bem a cabeça do pássaro, lá vai eu de novo com a câmera, observe bem a cabeça do pássaro, certo? observa bem a cabeça do pássaro, a cabeça do passarinho, ela tem que estar afilada, ela tem que estar afilada, o rabo não importa, pode estar estragado, o rabo pode estar rabiscado, significa que pode ser as malhas, o pulo, o pulo lá em cima, que pode estar fazendo isso. Outro detalhe bastante importante, que tem que ser, que tem que ser visto, trouxe pra cá de novo, pássaros que tem a tendência a serem bom, ou pelo menos abrir cantoria, tem a tendência a ser bom de açoite, eles, ao ver outro galo, eles tem que retinir, outro detalhe, for adquirir o galo, e identificar que o galo, é um galo fibrado para estalo, galera, no amanhecer do dia, embora esse galo de campina ainda, ainda, não esteja cantando no açoite, na alvorada, mas ele precisa, pelo menos, estar acordado, na madrugada, junto com outras aves, e ele está com a cabeça debaixo do pescoço, debaixo da asa, perdão, esse galo é um galo dorminhoco, é um galo que tem a tendência a acordar tarde, desconfie de galos de campina, que nove horas da manhã, é, tardezinha, ao invés de estar ativo na gaiola, o passarinho precisa estar ativo, já falei isso aqui em outros vídeos, o passarinho precisa estar ativo, isso significa saúde, o passarinho está saudável, desconfie daquele passarinho que fica cochilando, nove horas, três horas da tarde, o passarinho está cochilando, não é um sinal bom, toda hora o passarinho está cochilando, então esse passarinho não é disposto, ele tem a tendência a ser um passo preguiçoso, preguiçoso, certo? Quando você for testar esse passarinho para identificar se ele tem fibra ou não, se é fibrado ou não, esse passarinho, meu amigo, ele precisa, ele precisa mais do que nunca estar com as asas cruzadas sobre as costas, asas cruzadas sobre as costas, galos de campina, que tem a tendência a serem fracos de fibra para cantoria, não tem costume de colocar as asas sobre as costas, as asas deles sempre ficam de lado e arriadas as pontas, você vai na casa do amigo adquirir, e ele vai testar, embora os passarinhos tenham o costume, observa o que está jogando as asas nas costas e fica igual um concrício, se ele ficar dando estalo, você escutar o vento soprando das asas, esse passarinho tem fibra, mas aquele passarinho fica quieto no puleiro, lá quietinho, esse passarinho não tem fibra nenhuma, e corre o risco de você levar uma granta boca, corre o risco de você levar prejuízo, então tem que se tomar cuidado na hora de adquirir outro passarinho. Observando isso aí, meus amigos, eu acredito que as coisas vão funcionar e você pode sim identificar um pássaro que tem fibra, pássaros que não tem fibra e o comportamento deles são muito parado, é como se fosse um pássaro lerdo, é mais ou menos isso, é uma palavra que a gente não gosta de falar, mas é como se fosse um passarinho muito lerdão, muito paradão, e esse passarinho praticamente é sem fibra. Valeu? Espero ter contribuído com você, espero ter ajudado, se você não inscreveu no canal, se inscreve em nosso canal, compartilha esse vídeo, deixa teu like, teu comentário, valeu!